Rasteiras, graunas malvadas, bombas guerreiras, canários pelados, mandorinhas de rapina, sanhaços morgados e pardais viciados. Curiós desafinados e homens imaculados, lagartos escoaciam com olhos de panha, borboletas desovadas melam, biguás engolem bagres perplexos, espinheiros emaranhados guardam por baixo filhotes de pato. Lá vem a temporada de peixes, trazendo garopas suadas, piranhas durmentes, sarminhas inchadas, trutas desiludidas, cainhas abrutalhadas, baleias entupidas, e lagostas afogadas. Barracuda... Bom dia aos amigos de Mombassa, regiões, circunvizinhos, e a todos que apreciam a natureza, os trabalhos geográficos. Hoje, dia 10 de maio de 2021, quatro dias após ter apresentado as belas imagens do nosso sertão, através do riacho Cacodé e Cagati, Estou chegando ao sítio Genipapeiro, situado no leste do município de Mombassa, próximo à divisa do município de Piquet Carneiro. E aqui neste local, eu tenho o privilégio de apreciar o rio Banaboiú, com água correndo, em função das águas vindas de um de seus afluentes, o riacho Cangati, que choveu o suficiente para fazer esse percurso. O riacho Cangati, que nasce lá na próxima Serra Raúcha, próxima a Copiara, percorre aquela boa parte daquele distrito, na região de Cajazeiro do Zivo, passa pela barragem, passa por várias barragens, barragem de Cajazeiro do Zivo, barragem da sede do distrito Cangati. Depois de passar pela barragem da sede do distrito Cangati, tem mais duas barragens que eu ainda não conheço, até chegar ao açude da fortuna, que sangrou em Rojão, sangrou em grande conteúdo esse ano. Foi só alegria. E depois de quatro dias, ainda é possível encontrar o riacho correndo, o rio Balabuiu correndo água, depois de o riacho Cangati ter feito o encontro com ele, lá no sítio Caldeirão, ali atrás. Bom, o importante aqui é ver o rio correndo água. É pena que há dez anos o rio Balabuiu não corre água no eixo que abrange a cidade de Mombasa, que entrecorta a cidade de Mombasa. Aqui está ocorrendo isso devido a frequência de chuvas na região do distrito de Cangati, que fez alegria de toda aquela comunidade, de toda aquela região, daquele distrito, e muitas outras localidades. É o caso dessa aqui. Já fica próximo, é o finalzinho do município de Mombasa, nesse eixo aqui. Ali à frente fica o sítio Malva, por sinal, as origens dos meus bisavós maternos. Sítio Malva, que pertence ao pequeno carneiro. Como falei, o rio Balabuiu, correu água, choveu bem na região da Boa Bicha, mas não o suficiente ainda para fazer com que chegasse até aqui. Não passou pela cidade, não chegou até a cidade, é barrado pela parede, o assunto será fim de dias, mas não foi só a polícia que fatou pelo qual as águas não chegaram até aqui. Não choveu o suficiente, essa é a razão. Assim como foi o caso do Riacho Cacodé, que esse ano fez sangrar algumas barragens aí, que foi o caso da barragem de Travessão dos Canutos, Lagoa da Moita, Cacodé, e chegou até a barragem do Canaã, mas não o suficiente para sangrar. A barragem do Canaã estava muito baixa, um tanto baixa, e as águas não foram o suficiente para fazer sangrar a quarta barragem, naquele eixo ali. Durante o inverno de 2020, além do Riacho Cangati, essa localidade aqui foi beneficiada com as águas provenientes do Riacho João Alves, que vem da Carnaúba, e o Riacho Macaquinho, que vem lá das Cacimbas, Serra das Cacimbas, distrito de Cacimbas. O sítio Genipapeiro é a última localidade onde percorre, onde o Rio Balabuiu percorre. a última é o sítio Estreitos, antes de chegar ao município de Piquecarneira, que não passa, passa bem distante da sede do município de Piquecarneira. Piquecarneira segue para Senador Pompeu, Senador Pompeu para Quixeramubim. De Quixeramubim, ele segue para o município que leva o mesmo nome do rio, município de Banabuiu, onde existe o maior açude no leito desse rio, também por nome do Banabuiu. Do Banabuiu, ele segue para Jaguaretama. De Jaguaretama para Morada Nova. E depois de Morada Nova, ele vai encontrar com o rio Jaguaribe lá no município de Limoeiro do Norte, terra do meu amigo Lala Bodó, do Forró Forrado, terra de muita gente famosa aí no Forró. É isso aí, amigos. Foi um prazer fazer essa live aqui. mais uma na minha terra pelo rio Banabuiu, que está sendo bem oficiado nesse local aqui com as águas vindas do Riacho Kangati. Choveu bem, uma região que choveu bem no nosso município. O município de Mombás ainda o inverno se encontra irregular, algumas regiões sendo bem chuvosas, regiões mais beneficiadas e outras muito carentes ainda, infelizmente. Tem localidade aqui que não toma água por nada. Inclusive, já fiz uma live a respeito da região norte do município, que é a branja ali, Canudos, Riacho Verde, entre outras, que o inverno, infelizmente, não choveu o suficiente para fazer a recarga dos reservatórios. Abraços a todos, fiquem com Deus.